Está recheado de conspirações que vieram à tona depois. O MKUltra era um projeto secreto que o governo dos Estados Unidos fazia ali através da Universidade de Harvard para testar condicionamento mental de alunos. O cara que depois virou o Unabomber, que explodiu um monte de gente, um dos maiores terroristas da história dos Estados Unidos, ele foi uma dessas crianças que foi experimentada no projeto MKUltra. E a galera fala assim, mas isso era fantasia até de provarem que era real. O MKUltra aconteceu. Nos anos 40, o governo dos Estados Unidos testou na Guatemala, com a população da Guatemala, falsas vacinas que na verdade estavam injetando os caras com sífilis e um monte de... Para ver o que acontecia. Para ver o que acontecia. A galera estava assim, não, isso não aconteceu. O próprio governo dos Estados Unidos, não tem, sei lá, 10 anos, pediu desculpa publicamente pela administração que fez isso nos anos 40. Os caras infectaram homens, mulheres, crianças com doença venérea na Guatemala. Ah, porque é um país menor. E essa porra ficou escondida. Teoricamente seria mais controlável. Eles justificaram ainda. E essa parada ficou escondida durante décadas. Décadas. E quem falava dessa parada era maluco, era chapéu de alumínio. Aí quando vem a tona, porra, o bagulho rolou mesmo. Entendeu? Experimento de Filadela. Essas paradas, elas... A conspiração, gente, ela acontece. O Nixon, o Nixon, como é o nome da conspiração? Que o cara, inclusive, foi impeachmado. Watergate. Ah, Watergate. Entendeu? Watergate é recente. Então, assim, tem um monte de conspiração ao longo da história. Isso que a gente está citando aqui nos Estados Unidos, sem falar no resto do mundo. Porque os Estados Unidos é meio que cultura popular. Conspiração existe. Isso é fato. Não é uma coisa de fantasia. A questão é o quanto que você... Como é que é que falam lá para o Neil, né? Quão fundo você quer ir no buraco do coelho. É, porque, assim, é lógico que a gente não está dizendo que toda a teoria da conspiração que existe hoje, ela aconteceu realmente. Mas você precisa partir do... Se você gosta do assunto, se você minimamente se interessa ou está curioso para conhecer, eu acho que você tem que partir do princípio que há registros, há depoimentos. E essas pessoas, cara, podem estar usando de má fé para disseminar mentira. Ou então essas pessoas realmente foram testemunhas oculares do que aconteceu. Tinha uma suposta conspiração fantasiosa, que o pessoal falava muito, nos anos 60, 70, de um lugar chamado Bohemian Grove. Que seria uma localização secreta, onde grandes famílias, presidentes, família real, as pessoas que mandam no mundo, digamos, se reuniram, se reuniriam nesse local para fazer diversos rituais esquisitos. E Deus sabe lá o que fariam lá dentro e tal, para definir o rumo do mundo. Durante anos isso foi palhaçada. Até que um cara, que é um cara bem maluco, chamado Alex Jones, um jornalista, isso, jornalista que de 10 maluquices que ele fala, 7 são erradas, mas as 3 que ele acerta são sinistros. Mas é, enfim... É igual o relógio que está certo duas vezes. E aí o Alex Jones, cara, ele conseguiu descobrir onde era a porra do lugar. É verdade. Ele foi lá com um colega, eles filmaram a parada. E foi uma dor para mim quando eu soube disso, porque eu acho esse cara um galhofeiro. Mas dessa vez ele acertou, cara. Mas vamos aos fatos, exato. Dessa vez ele acertou, cara. E aí, isso foi nos anos 80. E aí o cara filmou, cara, a galera vestida com robes, né? Com mantos, né? De seita. Queimando... Era quase caricato. A descrição dele era quase caricato. Queimando uma... Mas você é negócio de filme mesmo? É, exatamente. Cara, tem no YouTube os caras queimando uma... Coruja gigante. Coruja de palha gigante, sabe? Fazendo algum tipo de ritual ao deus Coruja. A Minerva. E aí você vai mergulhando e tal. Então, assim, é real. Essas paradas acontecem.